O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, anulou o recebimento da denúncia feita contra um homem acusado de tráfico de drogas. O ministro apontou que a decisão não considerou os argumentos da defesa. As informações com a repórter Carolina Chaves. O pedido da defesa foi contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, que negaram o habeas corpus do acusado. O homem foi preso em flagrante, com 135 gramas de entorpecentes. A defesa dele alega que a droga era para consumo próprio e que a busca pessoal feita contra o réu foi ilegal, por ser baseada apenas em atitudes suspeitas. Segundo os advogados, a decisão que recebeu a denúncia é genérica e não considerou esse argumento fundamental. Por isso, foi pedida a anulação de todos os atos processuais, desde o recebimento da denúncia. Ao aceitar o pedido, o ministro Gilmar Mendes entendeu que houve cerceamento de defesa. Por isso, além de anular a denúncia, o ministro determinou que o juiz de primeira instância analise adequadamente os argumentos dos advogados.